Abertura Esse jogo, que espetáculo Fantástico Fabi tentou alcançar com o pé direito Olha a bola voltando Valeu o esforço da Fabi Sensacional a Fabi lá no fundo da quadra Mesmo com essa margem Bola pra saída Fofon subiu, que defesaça da Fabi E tem contra-ataque Saori é bata Defesa na cheira, a bola espirra Fabi espetacular Lá, Fabi com o pé Chega lá atrás Arredo e balançou ali E a bola foi boa Fabi dando um som Um som Fogo espetacular Carro longo Chega a busca Fabi de manchete E a bola passou Fogo 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 Passou de graça E passou muito bem Vamo jogando espetacular Da Fabi De arrepiar De arrepiar De arrepiar Fogo 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 Fogo